Tem metade que eu bem entender O suficiente pra mim e o bastante pra você E você que é meu RG É que eu não sigo manual nem guia Do que deve acontecer Do que se deve fazer Se já tá tarde Já ainda é cedo Se tem o saco Se tem o medo O que você ainda quer saber Como devo pensar O quanto devo durar Ou se preciso casar Tem a idade que eu quiser Tem o tempo que vier Tenho até a cara que você me der Perfeito Não aproveito Escoge o meu defeito e me dê Tenho a idade que eu quiser Eu tenho o tempo que vier Tenho até a cara que você me der Quantas frustrações acumuladas Doenças Quantas porradas Namoradas Tinto acabado Tinto acabado Tinto acabado Tinto acabado Se a idade é que decide, se resolve e proíbe Se é culpa do tempo, lamento Se a idade é que decide, se resolve e proíbe Se é culpa do tempo, eu lamento Tenho a idade que eu quiser, tenho o tempo que me é Tenho até a cara que você me der perfeito Vou aproveitar e escolhe o meu defeito e viver Tenho a idade que eu quiser, eu tenho o tempo que me é Tenho até a cara que você me der Tenho a idade que eu quiser Tenho o tempo que me é Tenho a idade que eu quiser Tenho o tempo que me é Tenho o tempo que me é